Aguardando também o pronunciamento, um novo pronunciamento, pelo menos, do presidente Rodolfo Landin, que falou uma vez, falou muito pouco o Flamengo até aqui e mais acusações do poder público para cima do Flamengo, enfim, as questões que dizem respeito ao poder público e ao Flamengo, ainda restando um pouco de esclarecimento das duas partes. O que se sabe até o momento sobre os alvarás de funcionamento, sobre a condição do CT Ninho do Urubu. A atual licença tem validade até 8 de março de 2019. A área do alojamento atingida pelo incêndio não consta como edificada no último laudo de autorização emitido pela Prefeitura. Naquele local funcionaria, segundo o laudo, um estacionamento. Não há registros de um novo pedido de licenciamento da área para uso como dormitórios. Sabe-se que os atletas seriam transferidos dali dentro de mais alguns dias. Infelizmente, esse incêndio aconteceu nesse tempo. Por determinação da legislação em vigor, a coordenação do licenciamento informa que só há inspeção nesse tipo de edificação em casos de denúncia. Não houve uma denúncia, portanto, não foi feita uma fiscalização por parte do poder público. Então, a gente segue aguardando o posicionamento do Flamengo, que tenta reunir uma papelada. O Flamengo tem laudos da manutenção do ar-condicionado antes dos problemas que atingiram o Rio de Janeiro, aquela chuvarada toda dessa semana. E depois também foram feitas manutenções nos aparelhos de ar-condicionado. Segundo o Flamengo, há a comprovação dessa manutenção e há também as provas que serão apresentadas e tudo funcionava de forma normal nos aparelhos de ar-condicionado dos contêineres que abrigavam os jogadores nesses dormitórios provisórios da categoria de base do Flamengo. Vamos agora ao hotel onde estão reunidas as famílias dos jogadores, das vítimas desse terrível incidente no CT Ninho do Urubu. Cícero Melo está por lá, vai trazer para a gente mais informações. Cícero, estava prevista uma reunião entre diretores do Flamengo, médicos e familiares. Essa reunião já aconteceu, está acontecendo, em que pé que está? E o que você traz de informação aí para a gente? Pois não, Nardine. Boa tarde a você, ao fã de esporte. Continuamos aqui no bairro do Recreio dos Bandeirantes, em frente ao Hotel Ramada, onde o Flamengo colocou todas as famílias, 13 famílias dos 10 mortos e dos 3 jogadores feridos que estão internados em hospitais em Santa Cruz. Vamos ir aqui perto, próximo, na Barra da Tijuca. Temos uma informação importante, já já vou dar essa informação, só dizendo que o Flamengo está dando todo o suporte para as famílias, colocando aqui à disposição no hotel. Dois psicólogos, um assistente social, médicos, temos até uma ambulância aqui à esquerda no estacionamento para qualquer eventualidade. E vans para transporte, vou pedir para o nosso Cristóvão Brito mostrar essa van que está aqui parada em frente, é para qualquer deslocamento que for preciso aqui para familiares. Inicialmente seria para deslocamento, basicamente, para o IML. Agora, a notícia importante que eu acabo de receber da assessoria de imprensa do Flamengo, a Bibiana pode até usar essa notícia também para checar no IML. A assessoria acaba de me passar o seguinte, reuniu os familiares, agora há pouco, e passou a seguinte informação que o IML passou para o Flamengo. Cinco corpos que estão lá no IML, que estavam para ser reconhecidos através da arcada dentária, não terão condições de ser reconhecidos. Estão totalmente carbonizados, não vão poder ser reconhecidos através da arcada dentária. Só vão ser reconhecidos por DNA, e por DNA, esse reconhecimento pode demorar dias, semanas e até meses, né? Mais, talvez, dias e semanas. Então, o Flamengo passou para os familiares das 13, 13 famílias, basicamente das 13, não, das 10, dos mortos, né? Que eles ficam à vontade. Ou eles podem ficar aqui um dia, cinco dias, dez dias, um mês aqui no hotel, com todo o respaldo do Flamengo. Ou podem ir para casa hoje, e quando os corpos foram reconhecidos através do DNA, o Flamengo bancaria de novo toda a vinda para cá, toda a estadia, tudo o que for preciso. Então, é essa decisão que foi passada para os familiares dos mortos, de cinco que não foram reconhecidos, e que, segundo, o IML passou para o Flamengo. Não tem condições de ser reconhecido através do exame de arcada dentária, e sim, do DNA. Agora, nenhum dos parentes ainda se manifestou se vai ficar, se vai sair, se vai para a sua cidade, se vão para as suas casas. Isso vai ser resolvido, acredito, agora, nas próximas horas. Então, vamos aguardar. Provável, pelo que a gente pode sentir, é que as pessoas, talvez, muitas vão para casa e aguardem em casa, com mais conforto, né? Perto de outros familiares e de amigos, este reconhecimento que pode demorar, como eu falei, até semanas. Em relação aos feridos que a gente também está acompanhando, mesmo aqui do hotel, a gente está em contato com as assessorias de imprensa dos hospitais, os três feridos. O Flamengo vai divulgar, a qualquer momento, um boletim médico, através do doutor Márcio Tanuri, que é o chefe do DM, do Departamento Médico de Flamengo, já que os hospitais informaram que não vão divulgar boletins médicos. Tudo é por conta do Flamengo. No Hospital Vitória, próximo aqui, na Barra da Tijuca, estão o Cauã Emanuel Gomes Nunes, 14 anos, que é de Fortaleza. Esse é o que está no melhor estado, ele nalou fumaça e pode ser liberado ainda hoje, essa informação que eu recebi. Ele pode ser liberado ainda hoje, né? O Francisco Diogo Bento Alves, 15 anos, que também é de Fortaleza, ele está num estado que talvez não seja liberado hoje. O pai dele, Francisco José, chegou de madrugada ao hospital, né? Disse que o melhor presente de aniversário, já que o pai está fazendo aniversário hoje, o Francisco José, o melhor presente foi abraçar o filho vivo, né? Então, ele está com dores no peito, né? Por causa da respiração, que ele não está conseguindo ter uma respiração normal por causa das queimaduras. Está com queimaduras leves nas mãos e escoriações no corpo, porque foi obrigado a sair pela janela, de qualquer jeito, né? Para escapar do fogo e da morte. Então, ele talvez não seja liberado hoje, talvez seja liberado amanhã. E o que está em estado mais grave, lá no hospital Pedro II, em Santa Cruz, o Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos, que é de Vila Velha e Espírito Santo, os outros dois são de Fortaleza, esse está em estado grave, de 30% a 35%, como já informamos, do corpo queimado, principalmente os membros superiores, peito, pescoço e face, a gente fica aguardando. Então, o comunicado do Flamengo oficial, com o estado mais atualizado no dia de hoje, dos três feridos. Mas a principal notícia é essa, de que o IML passou para o Flamengo, que os corpos de cinco dos meninos não têm condições de ser reconhecidos através do exame de arcada dentária, e sim DNA, o que pode demorar até semanas. Voltamos com você, Gardine. Obrigado, Cícero Mello, ao vivo do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, onde estão concentradas as famílias das vítimas, e aí você vê, segue a repercussão pelo mundo, a equipe júnior do Milan, fazendo uma homenagem à equipe do Flamengo, com essa malha, aquela camisa bem ali à sua direita, camisa número um, escrito Flamengo, o time do Milan, recorda as jovens vítimas do incêndio que atingiu o centro esportivo do Flamengo, no Ninho do Urubu, a homenagem também no Milan, também rubro-negro, assim como o Flamengo. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco retorna Paulo Andrade, Mauro César Pereira, vem aí Liverpool e Bournemouth pelo Campeonato Inglês, a Premier League, a gente segue aqui acompanhando e traz novas informações a qualquer momento na programação dos canais ESPN.